Música Sempre é bom tomar um bom café, seja de manhã, quando nós estamos acordando, seja vindo para o trabalho, voltando para casa ou chegando às aulas. Por que nós tomamos café? Na verdade, estamos interessados no ânimo que um bom café dá para a gente, para nos manter atentos e acordados. Na verdade, meus amigos e minhas amigas, Jesus disse algo parecido, não exatamente sobre o café. Mas ele diz assim, coragem, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão sofrer neste mundo, mas coragem, ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui se refere a um contexto de perseguição religiosa que aconteceria com os discípulos e acontece até hoje também. Mas na verdade, nós podemos ampliar o escopo e dizer que Jesus é o nosso bom ânimo, a nossa coragem, a nossa força em qualquer situação da nossa vida. Seja naquele momento em que você está enfrentando doença, seja no momento que você tem uma prova para estudar, tem dificuldade no trabalho, enfim. Em todos os momentos, Jesus é aquele ânimo. Talvez ele não vai se sentar e tomar um café com você, mas certamente ele está lá em todos os momentos. Do lado da xícara do seu café, em todos os momentos da sua vida, Jesus te acompanha. E eu termino essa mensagem para quem mora aqui em Canoas ou frequenta o Campus da Ubra. Você está convidado todas as quartas-feiras, nós temos um momento sim, café com fé, antes das aulas do noturno. Então das 5h30 até as 7h da noite, quartas-feiras, durante o período letivo, nós oferecemos gratuitamente um bom café, junto com o momento de fé, oração e música. Deus abençoe a todos vocês. Coragem, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo.